É, meus amigos, quem diria que as coisas realmente têm de acontecer, as coisas realmente precisam acontecer, não é mesmo? Cá estou eu, jovem, bonito, padawan, maravilhoso, sonhando um mundo esbelto, aonde eu preciso upar até o level 2000 ou eu irei perder. Bom, deixa o seu like, porque, mano, comentem quem vocês acham que vai ganhar esse desafio. Eu fiz um desafio com um noob, aonde o nosso objetivo era chegar até o level 2000 e, cara, eu estou muito na desvantagem, porque eu fiz o desafio e estava 1800 e alguma coisa e eu estou 1537. Mas a gente não desiste, a gente, ó, corre atrás e, mano, vamos pá igual o maluco, porque, mano, um dia, um dia, um dia é o suficiente pra gente, acho que é mais do que o suficiente. Então, meu parceiro, aqui, ó, papai já vai, ó, noob deles, noob deles, vamos pá essa bagaça aqui insanamente, porque, véi, hoje o negócio vai acontecer. Bom, nada mais, nada menos do que estamos com uma fruta, eu acho que ela não vai me ajudar muito, assim, a upar e vocês já vão entender o porquê, mas vai ser uma boa companheira, né? A gente está falando nada mais, nada menos do que a doguicíssima, a doguística, a dogui, 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 ai, ai, mano. Ela se transforma em uma loguia quando a gente usa o haki da observação, então, assim, vai ser algo que vai ajudar bastante a gente, mas ela não vai ajudar tanto, porque logo, logo vocês vão entender o porquê. E, bom, seria melhor se a gente estivesse com uma Buda? Seria. A gente está com uma Buda? Não, fui querer inventar moda arrumando esse desafio, fui, mas a gente não arrega não, entendeu? Então, ó, já vou pegar aqui a minha missão zona e vocês já vão entender o porquê. Provavelmente com esses 37 levels de maestria a mais, a minha... Ó, não está funcionando, entendeu? Então, assim, já saibam disso, minha loguia não está funcionando. Então, mano, qual que é a ideia aqui do rolê? A ideia vai ser eu sempre tentar juntar... É... Eita, todo mundo no estilo de luta. Mas, cara, isso que é o problema, porque, ó, o meu estilo de luta joga. Se eu pegar, por exemplo, a massa frita, que é a minha habilidade também, ó, ela joga também pro lado. Então, assim, né, mano? Eu não tenho nenhuma habilidade que junta todo mundo e faz o negocinho acontecer. Então, ó, já tome ele. Aqui a gente já joga, sim. E eu tenho que usar minhas habilidades depois pra poder finalizar com a fruta, porque eu quero upar a maestria da Adolgui também, né? E, mano, eu tô achando que vai me consumir um tempo do caramba, mas ó, eu consegui mais uma habilidade. Acho que o máximo pra pegar a Joss é a corda, né? É isso mesmo. Eu só consigo usar em um essa habilidade. Mas, cara, quando eu pegar e conseguir ativar o... o... a loguia, eu acho que vai ser mais fácil. Mas até lá vai ser mais complicado, porque aqui no terceiro mundo, loguia, na minha opinião, não é tão god não, mano. E, bom, vocês sabem o porquê, né? Porque loguia, é... você precisa pegar muito level pra poder funcionar aqui. Então, mano, já é problema. Se eu tivesse com a loguia... hum, rapaz do céu. Ó, pegou em todo mundo, boa. Nossa, essas habilidades dele são muito chatas, mano. Ai, ai. Nossa senhora, sai fora, mano. Ô, mas ó, eu acho que eu vou conseguir me virar bem até, mano. Aí, ó. Eita, não. Peraí, 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 peraí. Eu precisava de mais uma... Nossa, quando eu pegar a barragem de massa contínua, aí o negócio vai ser louco, hein, mano. Já vamos jogar aqui, ó. Dá pra dar dano no outro? Não. Se eu pegasse essa habilidade, aí o negócio seria diferente, mano. Bom, bom que a gente já vai pegando o level, já vai recuperando a maestriazinha. E, mano, vamos embora, porque hoje nós só paramos no level 2000. Tá bom, eu tô um pouquinho, assim, um pouquinho, um pouco mais upado, como vocês podem ver. Tipo assim, o meu objetivo era chegar até os 2000, mas eu acabei exagerando um pouco mais e tô quase no 2300. E, obviamente, que eu não vou parar somente nesse level que eu falei pra vocês. Já vou pegar logo 2300, porque, né, se o Tomate pegar primeiro que eu, pegou. Então, daí eu já me livro do desafio. Mas, mano, o negócio é o seguinte, cara, eu upei, upei e upei, tanto que se vocês forem ver a maestria do meu Sharkman, do meu Karate Tubarão, ele tá com 600 de maestria. E, olha, eu vou dizer bem a verdade pra vocês. Foi difícil, hein, mano. Nossa, eu tenho que ser bem sincero e falar a verdade pra vocês como foi difícil. Você deve estar se perguntando como assim foi difícil. Nossa Senhora, deu até soluço. Foi difícil, mano. Porque é o seguinte, eu tô com a Doug, cara. A Doug, ela tem um pequeno e grande e bom problema. Bom, vou explicar isso de algumas formas melhores. Aqui no terceiro mundo é muito difícil de você upar utilizando uma Logia. Porque a Logia acaba tendo algumas desvantagens. que, como, por exemplo, não é todo... Tipo, tem muito cara que usa Haki, tem muitos que usam habilidade, enfim. E o que acontece? Tem habilidades que quebram o Haki, né? Então, ou que quebram a Logia, enfim. E aí tem habilidades que você acaba levando. Mas, geralmente, quando você toma habilidade, é que alguém que tem Haki, então a maioria que tem Haki, enfim. E o que que acontece? A Doug, ela não é uma Logia. Ela ganha esse efeito Logia quando você usa o Haki da observação. E existem alguns NPCs que você consegue ativar esse efeito do Haki pra ser Logia. E tem NPCs que não. E o que que acontece? Tem NPCs que eles usam habilidade e essa habilidade acaba, tipo, quebrando o... Vamos dizer, o Haki que eu tô usando, né? Porque ele esquiva ali, tals e acerta. E aí, quando eu perdia, tipo assim, mano. Até você ativar o Logia de novo demora um tempo, porque tem aqueles segundinhos e tals pra você ativar. E também, o level pra você conseguir a Logia estar ativada aqui é muito alto. Pra vocês terem uma noção, eu tô pegando mais ou menos de 70 a 100 de diferença do level do NPC pro efeito da Logia funcionar. Por exemplo, eu tô level 2196. E ali dentro, eu vou dar uma olhadinha pra ver se o pessoal tá usando o Haki do armamento. Vamos ver aqui, ó. Ó, não tem Haki, vamos ver. Eu tô... Nossa, eu tô bastante level na frente dele. Eu tô quase 175. Vamos ver, ó. Aqui o Haki tá funcionando, então tá de boa. E eu acho que o mais forte vai ser esse daqui, que é 250, é isso. E eu tô na frente dele 146 levels. É, provavelmente ainda o Haki vai tá funcionando. Então aqui, eu ainda poderia ficar tranquilo. Eu teria que ir, tipo, pra outro lugar. Mas eu tô preferindo, sinceramente, muito o Paa King, porque a gente vai conseguir uma coisa chamada o Bones. E com os Bones, vocês sabem que no futuro a gente vai poder acabar trocando. E meu objetivo também já foi concluído. Que era pegar 400 de maestria com a Doge, que vai ser a próxima fruta da atualização. E o Kang Fu aquático. Kang Fu? Kang Fu. Mas, eu ainda quero mais trocar uma coisa, na verdade. Eu ainda quero, opa, o meu estilo de luta. Trocar, no caso, o meu estilo de luta, que é o Karate Tubarão. E pegar o Super Uma. Porque o Super Uma vai ser o que vai vir o God Uma, que será a próxima atualização aí. Então, mano, tô bem ansioso pra isso. Quero muito. Estou muito superossuoso. E estou correndo pra isso. Então, ó, já tô aqui, ó, com a rosquinha ainda. E, cara, tirando essas coisas, foi bem tranquilo de upar. Eu, basicamente, com a Doge, fui um pouquinho mais lento. Sempre com a Buda, eu consigo de 100 a 110 levels por hora. No caso aqui, eu consegui 80 levels por hora. Então, basicamente aí, eu, até agora, pra upar pro máximo, eu vou ter gastado umas 7 horas. Eu acho que é isso. 600, 700, 800, 900 mil. Mais ou menos 8 horas, tá? Então, eu gastei tudo isso e ainda vou gastar, provavelmente, mais uma hora pra pegar esse resto. Agora que, ó, o efeito da Logia tá funcionando, eu tô conseguindo, obviamente, bem mais rápido. Então, isso, querendo ou não, acabou me ajudando. Que foi uma das estratégias que eu acabei utilizando pra poder conseguir farmar mais rápido. Afinal, mano, eu vou mostrar pra vocês a tática de qual eu estou utilizando pra poder, né, tá fazendo isso. E, vem cá, vem cá, vem cá, vambora. Vamos lá, que eu quero pegar logo, né, o meu estilo de luta. E, cara, vai ser muito melhor também pegar o Super Uma, porque o Super Uma, se eu não me engano, é o estilo de luta mais rápido que eu consigo bater hoje. Ah, João, por que você não pega o Electric Cloud? Tá aqui na cara. Eu não tenho fragmento, eu vou precisar de ajuda pra poder formar fragmento. Isso, querendo ou não, vai me consumir muito tempo. Então, ó, já vou pegar aqui agora. É, quanto de maestria tá? Tá 388, nossa, tá bom demais já. Provavelmente, até eu pegar ali o level 2300, eu quase vou chegar no máximo. Então, ó, vamos mostrar pra vocês um resumo. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou começar a upar com os personagens lá de baixo, porque eles dão mais bônus. E o nosso interesse agora é pegar mais bônus. Então, ó, peguei a missãozinha aqui, né, seria como se eu estivesse fazendo com vocês. Venho, vou descer aqui, já pego, ativo o hack, não posso esquecer. E agora a gente já vem aqui, ó, e Vraulis. E é só bimboles. Aqui eu não tô usando a maldade, mas agora a gente pega a maldadezinha aqui, ó. E pronto, aí vai bem mais rápido. Nossa, olha a velocidade que eu bato. E, tipo assim, acaba que antes eu tava finalizando eles com a Dougie. Agora eu não preciso mais finalizar com a Dougie. Então, assim, mano, tá tudo susu. Eu não vou desistir. E vamos ver quanto tempo foi faltar no total pra gente pegar esse level 2 e 300. E, ó, a gente tá quase lá. É, rapaziada. E como eu falei pra vocês, mano, basicamente demorou mais uma hora. Então a gente pode totalizar aí 9 horas e mais ou menos 20 minutos que demorou pra gente conseguir aqui pegar o restante que faltava. Na verdade, ainda tá faltando um levelzinho, né? Que a gente vai pegar aqui, ó, o Vive a Cores pra gente tá pegando esse 2.300 juntos. Eu até tirei aqui o sonzinho do jogo. Porque, mano, eu acabo jogando e assistindo outra coisa. Porque senão, mano, o homem aqui não é de ferro. Tem que cansar, né, mano? E, bom, velho. Mano, demorou. Foi complicado, né? Foi meio difícil aí. Mas, no final das contas, deu tudo certo, né, mano? Então, no final das contas, é aquele negócio, né? Tipo assim, você não usa fruta. Você acaba, tipo, utilizando a logia da fruta, né, mano? Então, tipo assim, no caso, eu utilizei o efeito logia que a Doug consegue fazer. E eu ainda consegui, mano, pegar uma maestria legal com o meu Super Uma, né? Peguei ele em 497, mais ou menos, que eu vou pegar agora. Não sei se eu vou tentar arriscar pegar uns 600, mas, cara, deu pra upar bastante coisa. Fiquei bem feliz com a quantidade de maestria que eu peguei. Provavelmente, pro próximo update, vai ajudar pra caramba. E agora, velho, só falta mais um levelzinho pra gente pegar o level máximo, uns 2 e 300. E, cara, decretar como encerrado essa fase de upar aí, tá ligado? E, mano, depois tem que ver como é que o noob tá aí na parada. E ver quem realmente foi o primeiro, né, mano? Porque, olha, foi difícil, hein? Foi suado, mas a gente conseguiu aí. E pronto, 2 e 300, papai. Sem choro, sem nada, mano. Não esquece, esquece, mano. 2 e 300, tudo no máximo. Agora, meu parceiro, a Lili cantou a felicidade, mano. Meu Deus do céu. Bom, Doug tá aqui, Super Humano tá aqui. Próxima atualização que venha. E, mano, se você torceu por mim, muito obrigado. Deixa o seu like, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.